A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 9 de novembro de 2021, terça-feira. O Evangelho é o de São João, no capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo entrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxia Divina do Evangelho de hoje, Vimos São João narrando Jesus expulsando os vendilhões do templo. Esta leitura no dia de hoje, Porque hoje é dia da dedicação da Basílica de Latrão. Uma grande referência do templo de Deus. Pois bem, Nas Sagradas Escrituras, No Evangelho de hoje, Vimos Jesus valorizando o templo, A casa de Deus. O templo sim, Construído com tijolos, Com cimento, Areia, Cascalho, Telha, Que é um lugar de oração, Um lugar de dedicação a Deus, Um lugar onde se realiza, Sobretudo, Os católicos, Nós católicos, A santa missa, A renovação e a memória, Do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor na Santíssima Cruz, Mas também, A valorização do templo da pessoa, A pessoa é templo do Espírito Santo. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, Perguntando o que esse Evangelho tem a ver comigo e com você, Será que nós estamos valorizando o templo de Deus, A igreja? Ou estamos fazendo da igreja, Um covil de ladrões? Ou um ponto comercial? Estamos fazendo da igreja, Um comércio? Será que nós respeitamos a casa de Deus? Entramos, Fazemos as reverências, Aos lugares certos, Ao Santíssimo Sacramento do altar, Ao altar, Ao presbitério, Será que nós tomamos cuidado, Para não sujar, Não riscar, Não quebrar, Não comer dentro da igreja, Não jogar lixo dentro da igreja, E assim sucessivamente, Porque tudo isso manifesta o nosso zelo, O nosso amor, A nossa dedicação, A casa de Deus, Aonde ali celebramos, O amor de Deus por nós, A salvação que Deus veio nos trazer, Ou será que estamos desleixados, E ainda, Será que na casa de Deus, Só pensamos em comércio, Só pensamos em vender, Em comprar, Quando falamos ainda, De comprar e vender, De comércio, Não só apenas coisas materiais, Mas também a nossa razão, A nossa consciência, A nossa vida, E assim sucessivamente, Por outro lado, Será que nós, Cuidamos do templo, Do nosso corpo, Do templo de Deus, Que é o nosso corpo, Conforme diz São Paulo, Acaso não sabeis, Que sois templo de Deus, Templo do Espírito Santo, Aonde Deus habita, Será que nós, Cuidamos, Zelamos, Da nossa saúde, Física, Psíquica, Emocional, Espiritual, Será que de fato, Então, Cuidamos dos nossos pensamentos, Da nossa memória, Do nosso coração, Os nossos sentimentos, Para não fazer também, Do nosso corpo, Da nossa vida, Uma prostituição, Um adultério, Fazendo de tantas coisas, De tantas situações, De pessoas, O nosso Deus, Minúsculo, Com D minúsculo, Será que vendemos, Também de fato, O nosso corpo, E nos prostituímos, Será que cuidamos, E zelamos, De nós, Como filhos de Deus, Como dignidade, De filho de Deus, Homens de Deus, Diante dessas perguntas, E as nossas respostas, Na terceira etapa, Da Léxio Divina, Oração, Digamos ao Senhor, As nossas respostas, Os nossos propósitos, De conversão, De purificação, E santificação, Do templo de Deus, Dedicação, Ao templo de Deus, Amor ao templo de Deus, Cuidado ao templo de Deus, Que é a igreja, Que é o santuário, Onde se celebra a missa, Onde se faz o grupo de oração, Mas também, O templo de Deus, O santuário, Que somos nós mesmos, O nosso corpo, A nossa vida, A nossa alma, Senhor, Nós te pedimos, A graça, De podermos cuidar, Ó Senhor, Daquilo que é teu, Envia, Portanto, Nós te pedimos, O nosso auxiliador, Aquele que o Senhor, Encaminha para nós, O teu próprio Espírito Santo, Para nos ajudar, Neste amor, Nesta dedicação, Neste zelo, De cuidar do vosso templo, Amém. Quero convidar você, Para deixar no chat, O seu comentário, A sua meditação, Se você quiser tirar dúvidas, Fazer suas perguntas, Quero convidar você, Ainda, A dar o seu like, E compartilhar este vídeo, Para que tantas outras pessoas, Também possam ser, Evangelizadas, Queremos ainda, Louvar a Deus, Pelos nossos benfeitores, Que fazem possível, Esta gravação, Seja você também, Um benfeitor, Da comunidade, Cristo servo, Muito obrigado, Deus os abençoe.